Robin Roedor Hood, versão brasileira Centauro Sir Catnip, o Gato Coleçador Poeta dos Ratos Muito bem, ratos Passem suas coisas agora Ou se não acabo com vocês uma vez por todas Notícia Eu roubarei tudo a coisa que vocês vão agostar 100% 1 Propriedade, queijo, tumba, rato Assinado Sir Catnip Mas, 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 seu Catnip Como a gente vai poder viver nossa vida sem comida? Deixe isso para lá Bora, vamos Vamos O que é isso? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Calma meus amigos, eu estou aqui para ajudar E olha, é o Robin Hood Isso, eu sou o Robin Hood Qual é o problema? Eu vou... E aí Ah 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 Geladeira. Ei, volta aqui com o queijo. E aí, volta aqui com o queijo. E aí, volta aqui com o queijo. E aí, volta aqui com o queijo. Você será o seu filho. Vou comer você. E aí, volta aqui. E aí, volta aqui. E aí, volta aqui. E aí, volta aqui. E aí, volta aqui.